E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos a fabricação de dois puffs baú. A medida vai ser de um deles 1,37 por 70 por 45 de altura. Vai ter roda embutida, vai ficar 1 cm de flutuação. Espuma de 3 cm na frente e nas laterais. Espuma de 5 cm em cima e espuma de 1 cm atrás. E o outro puff vai ser 60 por 44 por 45 de altura. Então a princípio o que a gente faz? Primeiro faz uma listinha das madeiras que a gente vai usar, né? As dos MDF que a gente vai usar. Primeiro eu fiz só as frente e trás, no caso está marcado aqui, ó. 1,31 por 37,8 frente e trás. 63,5 por 37,8 laterais. Esse do puff maior. Aqui é o tamanho do corte da tampa, 9 cm, né? Isso descontando toda a espuma, né? Aqui é 54 por 37,8. Essas medidas já estão com todos os descontos da madeira e da espuma. Por isso que a altura é 37,8. Porque soma mais 12 mm do tampo vai para 39, soma mais 5 cm da espuma vai para 44, soma mais 1 cm da roda flutuante vai para 45, beleza? As laterais também descontando a espuma, estão certinhas, tá? Então segue aí os cortes. Essa é a primeira parte. Daí ainda temos os cortes de tampo, de fundo e também temos os cortes das peças que vai dentro, tá? Que é um MDF de 6 mm, vai ser forrado mesmo assim, tá? Um MDF de 6 mm dentro. Então tem um monte de macetinha aí, eu vou passar tudo para vocês aí. Deixa o like desde já, aí já vão começar os cortes, ok? Um MDF de 6 mm dentro. 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 Olha só gente, cortado o primeiro MDF, tá? É a primeira etapa, vamos dizer assim, né? A parte de em volta, tá aqui e esse aqui no puff é grande. O que eu marquei aqui, esse detalhezinho aqui, ó, é onde vai ser o corte. Então eu vou ter que colocar um parafuso aqui em cima. Vou parafusar por enquanto, por quê? Porque depois eu vou ter que desmontar. E dois parafusos aqui embaixo, tá? Dois em cima, dois embaixo. Dá para me montar, pré-montar ele para eu poder tirar as outras medidas certinhas, beleza? Então vamos lá. Bom, agora eu vou parafusar, mas você deve estar se perguntando por que será que ele não pinou, né? Não vai pinar. Bom, eu vou pinar pelo seguinte, porque aqui é provisório, então eu não posso pinar porque depois eu tenho que arrancar o pino e às vezes acaba estragando o MDF. O MDF não aguenta muitos negócios ficar pinando e tirando o pino e tal. Então por isso que é furado, vai ser parafusado promisoriamente para cortar aqui esse arrechinho, fica tudo cheio, para medir as madeiras que precisa de tampo, de fundo, as madeiras internas. Aí depois disso que os parafusamos e na hora e por definitivo, daí a gente vai pinar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, olha só. Então agora já estão prontos os dois quadros, né? A partir disso, nós conseguimos medir o tampo, né? O fundo que é por dentro, o tampo de fundo que é por dentro e as peças internas de 6mm que vão daqui descontando um pouquinho até menos um pouco que o fundo, tá? Então, para isso nós precisamos fazer isso. Depois, quando nós fizermos isso, nós vamos cortar aqui na serra, cortar ela junta do jeito que está assim e já vamos marcar aqui, por exemplo, a parte de baixo, a parte de trás, por exemplo, tudo certinho para a gente ter esse tipo de controle. Então, ele depois na hora não virar e não dá problema, né? Então, é um puff com 1,31 mais 6, total 1,37 por 66 mais 4, 70 centímetros. Altura 45, total, né? Mais 5 de espuma mais 1 de roda. E o outro é bem bonito, tá? Então, um bauzinho de 54 mais 6, 60 centímetros por 40 mais 4, 44 centímetros, a altura é a mesma. Beleza? Já voltamos. Olha só, pessoal. Cortamos o fundo, tá? Está solto ali dentro, ó. Está solto. E cortamos o tampo. Aqui é a mesma coisa. Cortamos o fundo e cortamos o tampo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos parafusar esse tampo também, provisoriamente. Aí, com um pouquinho de parafuso. E esse, só para a gente cortar aqui, ó. A gente vai cortar nessa medida aqui, para poder calcular as outras medidas internas do MDF de 6mm que vai dentro. Aí, com um pouquinho de parafuso. Bom pessoal, só lembrando Aqui todos os parafusos são provisórios Nada vai ficar aqui Na hora que a gente for tirar os parafusos Isso vai ser colado Depois na hora de montar Vai ser colado e pinado Para isso não forrar dentro Tem um monte de coisa onde está Beleza? Agora vamos para a serra Vamos cortar Separar aqui a parte do tampo E a parte do tampo Olha só o porquê que ele é cortado assim Depois de parafusado E aí a certeza Ele fica igualzinho Em todos os tamanhos Tudo marcado aqui Aqui marcado um risco Aqui marcado um risco Três e quatro Por exemplo Porque aqui vai ser todo desmontado de novo Para forrar por dentro Agora Vamos cortar o outro Lógico E depois vamos cortar as peças Que vai aqui ainda Vai peças aqui dentro ainda Para poder fazer o acabamento depois Lógico Então galera Aqui está colocado já O fundo provisoriamente Está solto Lógico Eu coloquei aqui Só para medir aqui Medir essa altura Então o que eu vou fazer Vou dar um desconto Em mais meio centímetro Ela está com 23,5 Vou deixar com 23 A peça interna 23 de altura Toda a volta E aqui no tampo também A grande também é a mesma coisa Vai ficar com 23 também Opa Ficou aqui na frente Nem funciona Espera aí 23 Está com 23,5 Vai ficar com 23 E aqui também é a mesma coisa Aqui Ela está com 8,5 8,5 Vou deixar com 8 De altura também Vou cortar essas plaquinhas Já volto Bom Está cortado todas as plaquinhas Agora já dá para fixar Essas plaquinhas De dentro Essa daqui Fundo solto E o tampo aqui Também vai soltar As plaquinhas Pode fixar já Então vai ser colada Ela Passada cola Para tornar uma peça só E pinado Vai ficar definitivo Isso aqui Depois aqui Vem o acabamento Para quem não conhece É uma pista Está aqui Essa é uma pista Da que a gente vai fazer E vai ser para frente Por isso Por isso que tem Essa quantidade menor Aqui embaixo Esse detalhe aqui Por que é menor Essa altura aqui Vamos lá Olha aqui Esse aqui é outro Puff menor Puff baú menor Já está com desconto Aqui da roda Olha só Vai ficar Esse desconto da roda Então ela vai ficar assim Nessa distância aqui Vou chegar mais pertinho Para ver Mais ou menos Um centímetro Aí de altura Que vai ficar flutuando Beleza Então esse seria o acabamento Tá Esse é o puff pequeno O acabamento Vai ser esse Essa placa Serve para apoiar Esta aqui Tá Então Você vai pensar Por que não fez direto Feito e feito Forrado Direto Só que daí Esta fica sem apoio E como é MDF Mesmo você pinando Todo assim Ele pode rachar Com o peso Que colocar aqui Ou se a pessoa sentar Vai apoiar Só nessa parte Então aqui Ela garante bem E a gente já ganhou O acabamento aqui E se não for assim O acabamento É concava Daí é outro detalhe Aqui O trabalho fica Perfeito mesmo Tipo assim 99% Sem É só Deus Mas 99% A gente deixa perfeito O que falta aqui Falta dois furos Nessa distância aqui Mais ou menos Para dobradiça Dobradiza de 90 graus Detalhe aqui Aqui também Já está com as plaquinhas Todas soltas Por enquanto Vamos colar elas agora Já colamos elas Já pinamos tudo Para depois Desparafusar E soltar o tampo Tudo certinho Tá Porque daí Já a gente Já tem a medida também O detalhe Do acabamento É o mesmo Tá Ó Deixa eu colocar Nessa posição aqui É o mesmo Beleza Então esse detalhe Do acabamento Fica aqui Aqui vai ser forrado Tudo forrado Tudo forrado Então a gente vai Desmontar Vai fixar essas peças Desmontar todo Para poder forrar As partes dentro Depois vai montar De novo Definitivo Com cola Com pino Certinho Para depois Poder colocar A espuma Na parte externa Para depois Fazer a parte externa Beleza Então é dois trabalhos Beleza Então esse vídeo Fica por aqui Se você gostou Deixe seu like E no próximo vídeo Voltamos com a etapa Da parte de forração Da parte interna Depois espuma E assim a gente vai vendo Quantos vídeos Vai ser necessários Acredito que no máximo Os três, quatro vídeos Resolva isso Beleza Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau